Olá, pessoal! Boa noite! 428Guard, a sua revista virtual de miniaturas. Hoje eu vou estar fazendo um unboxing e um review dessa miniatura aqui, da Greenlight, que eu comprei, que é o Ford Mustang 2, Mustang Cobra 2, em 1976. Esse aqui, no caso, é um temático, é do filme As Panteras, que lançou aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele se chama Charles Angels. E vou estar fazendo o unboxing e o review dessa miniatura. Bom, ela vem nesse plastiquinho envolvente aqui, que eu acho muito bacana as miniaturas da Greenlight. Elas têm um cuidado todo especial, até mesmo na hora de embalar, né? Bom, vendo a nossa miniatura agora, esquecendo um pouco a embalagem, né? A gente nota aqui que esse é o Mustang Cobra 2, tá? Ou seja, o Mustang 2, é o Mustang de segunda carroceria, né? Foi a segunda carroceria que o Mustang veio a ter aí na sua segunda geração, né? E essa miniatura, eu já tinha olhado pra ela muitas vezes, né? E não tinha comprado, falava, ah não, compro depois, né? E acabei comprando ela dessa vez, né? Acabei trazendo pra casa, né? O Mustang Cobra 2. Até porque eu até nem achava tão bonito, assim, essa miniatura. Eu preferia mais o Mustang nessa carroceria aqui, que era a carroceria 1, né? A primeira carroceria que teve do Mustang, né? Foi depois dessa carroceria que o Mustang ficou menor, né? Como a gente já pôde notar, né? Que esse daqui é um Mustang bem menor, ó. Ele é bem menorzinho, né? Do que o Mustang primeiro aqui. E é uma miniatura que eu achei muito interessante, muito bem detalhada, né? Até pelas faixas que ela tem desenhadas, ó, né? A pintura dela aqui não é exatamente um branco, tá? Parece meio beige, parece um branco meio amarelado, né? Que dá uma impressão de um carro de época mesmo, né? Aqui atrás você vê, ó, escrito Ford ali, entre as duas lanternas, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? E vem escrito Cobra aqui no canto direito, tá? Aí tem também uma placa. Tem uma placa ali no centro, que eu também não consigo ver o que é daqui. Vocês também provavelmente não vão conseguir ver, tá? Tem as luzes aqui de freio, de ré, de pisca, né? Então, muito legal isso. Os pneus são emborrachados, tá? Apesar de serem bem duros, ó, eles são emborrachados. Aqui, pra gente vir pra lateral, a gente nota aqui o logotipo aqui Cobra, que é muito legal. A faixa escrita aqui Cobra 2, tá? Essas faixas, elas são muito bacanas, né? Inclusive, eu acho elas muito da hora, porque parece realmente aquelas faixas que saíam no Porsche Carreira, nos primeiros Porsche Carreira, que eram umas faixas vermelhas, né? Que vinha escrito Carreira e tal. Aqui você nota também o pisca. Você tem um outro pisca aqui atrás também, na lateral aqui. Você tem aqui a tampa do tanque de combustível, uma saneta pintada. Até o interior eu consigo ver daqui, ó, um pouco. Daí, provavelmente, vocês não vão conseguir ver, tá? Aqui na frente, ela tá bem detalhada também, ó. Tem as... Os faróis, né? Esses faróis auxiliares do centro, que são bem legais em Mustangs, né? Esse para-choque aqui, largo, né? Que eu não sou tão fã, assim. Acho que o Mustang era bem mais legal com o para-choque mais fino, né? Como a geração anterior aqui, que tinha um para-choque mais fino, ó. Deixa eu ver se a câmera vai ajudar, ó. Eu prefiro muito mais com o para-choque fino do que com o para-choque largo, né? Porém, é uma miniatura que realmente tá muito bem resolvida, retratando muito bem aí a segunda fase do nosso querido Muscle Car americano, que é o Mustang, né? Vindo aqui para o interior, ó. Vindo aqui para a parte de cima. O interior é azul, tá? Eu achei que, putz, ficou combinando muito com as faixas azuis, ó. Você viu o interior azul, a faixa azul, cara. Ficou realmente muito bonito, né? E essa miniatura, inclusive, ela abre o capô, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Ó. Tá abrindo já. Às vezes é meio duro. Às vezes é meio duro, ó. Tá vendo? Ele não abre muito, ó. Abre pouquinho. Mas tá aqui, ó. O motor você consegue ver, ó. Tá vendo? Agora com a luz, ó. Você até consegue ver um pouco, tá? Mas esse é o único problema dessa miniatura. Esse capô aqui não abre muito, não. Tá? E às vezes é meio duro, tá? Já aconteceu isso várias vezes. Já em outras miniaturas também, Greenlight, que eu comprei. Mas é a única queixa que eu tenho, tá? Porque são realmente miniaturas muito boas, né? São miniaturas semi-premium muito boas, muito bem feitas, tá? Essa miniatura, ela me custou 55 reais. É uma miniatura que realmente parece que ela subiu um pouco de preço, tá? Eu costumava ver essas miniaturas aí na casa dos 40, 45. E acabou me custando uma graninha aí. Mas vale a pena, né? Se você quer realmente ter uma miniatura semi-premium na sua coleção, né? E escapar um pouco das mainline, né? Essa é uma miniatura bacana pra você estar comprando. Eu não poderia deixar de mencionar pra vocês que... Essa geração do Mustang, a segunda geração, né? Eu comecei a me interessar por comprar essa miniatura, depois de ter visto ela tantas vezes, né? Na gôndola lá da loja. Eu comecei a me interessar por comprar ela, porque eu fiquei sabendo que essa geração do Mustang, na versão top de linha, que provavelmente era essa, tá? Ela vinha com o motor 302, tá? Motor 302 que equipava também o nosso saudoso Maverick, né? Então, eu me interessei por ela, tá? A gente sabe que outras carrocerias do Mustang, né? Outras gerações mais antigas do Mustang também ofereciam o motor 302, tá? Porém, era mais nas versões de entrada, tá? Já a segunda geração começou a oferecer o 302 como topo de linha, né? Como o carro, vamos dizer assim, mais potente, né? Devido à crise do petróleo. Gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, que nós vamos ter mais vídeos bacanas, tá? Sigam a nossa página no Instagram e até mais!